Música E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias Galera, troco pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje é monstro, é espetacular, galera O moderador da Supercell tá gastando mais de 1 milhão e 400 gemas Abrindo o baú super mágico, galera Muito top, muito épico Peguei esse conteúdo do canal do Play Insano, que é meu parceiro Entendeu? Ele pegou no canal gringo, vou tá deixando na descrição do vídeo o link do canal dele E o link do canal gringo aí, galera, dá uma passadinha lá que vale a pena O canal dos caras tem conteúdo espetacular, entendeu? Porra, cara, imagina, cara, abrir mais de 300 baú, galera Gastar mais de 1 milhão e 400 gemas Isso dá uma média de quase 40 mil reais É muita coisa, galera O cara pegou várias cartas top Várias lendárias, muita coisa Então acompanha, galera, o vídeo aí Pra vocês terem ideia de como foi sensacional Então vamos lá Então, galera, olha isso aí, ó Ele tá passando aí, pra vocês terem uma ideia, as cartas que ele tem Olha quantas cartas bloqueadas Praticamente 80% tudo bloqueado, entendeu, galera? Aí vamos ver aí como é que funciona Esse esquema aí Como é que ele vai fazer pra tá gemando essa parada toda aí Repara que ele só tem 500k de... 500 mil de ouro, né? Que é o limite, né? Mas parece que teve atualização agora E subiu pra mil Entendeu? Na verdade, 1 milhão de ouro, né? Então vamos lá, ó Tá abrindo o primeiro baúzinho ali, ó Olha isso, ó Veio aquele corredor Ele tá fazendo tudo na velocidade, né, galera? Que porra Pra abrir esses baúes todos É muito foda, cumpadi Você tem que ficar um dia abrindo Então repara aí, ó Que tá tudo na... Na velocidade máxima Tudo no The Flash Cara, é muito massa, cara Porra, não tinha visto isso ainda, cara Vi no canal do meu parceiro aí O Play Insano, cara Valeu, Play Obrigadão aí, cara Por deixar eu trazer esse conteúdo pro meu canal aí Tenho certeza que os inscritos que eu tenho aí Vão se amarrar em ver isso daí Olha isso, galera Ele tem 1 milhão e 300 gemas ainda, galera Muita coisa, cara Impressionante isso E só baú Muito mágico que ele tá abrindo, cara Vamos ver Vamos ver se ele vai... Aí, ó Veio a princesa Primeira carta lendária Que massa Caraca Muito top, cara Essa princesa aí é show Porra, quando tu sabe jogar com ela Aí, porra, no meu clã Tem um maluco com ela Que arrebenta, cara Pegou essa carta aí A certeza de você disputar lendária Pode ficar tranquilo Joga ela lá atrás Que ela atinge de longe E bate sinistro mesmo, galera Olha isso Olha a velocidade Que o cara tá abrindo o ribaú Olha isso Já tá com 400 mil gemas ali, ó Já tá acabando 300 Tá caindo, hein, galera E... Nessa meiuca aí Tá vindo várias cartas lendárias ali Que ele tá passando direto, entendeu? Então vamos que vamos Aí deu uma parada lá, ó 1600 gemas Só que ele ficou agora Aí abriu um baú Gigante Tá abrindo devagarinho ali Pra ver o que que vem Ó, Valkyria Veio o PECO, ó Top Abriu outro Coletou Bola de fogo Gigante Inferno Gigante real Gigante real tá muito top, galera Depois dessa atualização que teve Tá massa Olha isso, ó 48 cartas lendárias Com 304 É... Baú super mágico, galera Aquele abriu Total de 15% E 79 De chance de vir Carta lendária É... Massa, hein, cara 15% é bastante coisa Quase 16, né? Olha aí, ó Veio o mago Veio tudo, cara Muito foda mesmo, cara O cara abriu todas as cartas do jogo Olha lá A princesa dele, ó Tá no nível 1 Gigante Tudo no nível 1, galera Vamos ver aí se ele vai upar aí Ver como é que fica Entendeu? E porra, podia trazer uma batalhazinha ao vivo Que seria massa Seria pra fechar com chave de ouro, né, cara? Entendeu? Olha lá Parece que ele vai upar a bruxa, ó Vamos ver Upou a bruxa Top Foi pro nível 2 Upou ela pro nível 3 A quantidade para deixar a carta épica full 2, 4, 10, 20, 50, 100 e 300 Total de 4, 8, 6, galera Olha isso, ó É impressionante, cara Quem dera tivesse, porra, 10% dessas geminhas aí, galera Ia tirar onda, ó Já foi pro nível 5 Level 7 Vai rápido Vai voando rápido, galera Tô abismado Não tinha visto esse vídeo ainda, cara É impressionante E olha que esse vídeo tá rolando aí na internet Aí a galera tá vendo direto, ó Quantidade para deixar a carta full Lendária, ó 2, 4, 10, 20, 50 Total de 86 Ó, Mago de Gelo, ó Jogou o Mago de Gelo lá pro nível 3 Eu não curti muito Mago de Gelo, não, galera Eu prefiro a Rainha Mil vezes do que o Mago de Gelo, cara Eu tenho reparado aí Esse ataque aí, galera Vem com o Mago de Gelo comigo Não arruma muita coisa, não Agora, quando vem com a Rainha, é foda Fica ússeo de aturar, cara Entendeu? Olha isso aí, ó Level 4 aí pro Mago É, galera Quem gostou, cara Se inscreve aí no canal Se não for inscrito Valeu Não esqueça de deixar aquele like maroto Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, galera Que o vídeo é massa O vídeo é top, cara É espetacular, cara Imagina o cara gastar Um milhão e quatrocentas gemas Gastar quarenta mil reais, cara É loucura, é loucura Abrir mais de trezentos baú Muito mágico É impressionante isso Olha isso E ele caiu pra dentro ali do espelho ali Que tá louco Tá insano ali o pano do espelho ali Entendeu? O espelho é uma carta muito top Show Curtou ela bastante, entendeu? Você tiver um deckzinho levinho Com espelho ali Caraca Muito massa Você confunde seu adversário legal ali Olha, agora ele caiu pra dentro do Da horda de esqueletos ali, né? Muito top essa carta aí também Ajuda bastante Tô utilizando ela no meu deck Tô utilizando ela Porque ela ajuda lá na defesa Principalmente quando vem um golem Essas porras E o camarada já jogou a flecha Aí dá pra você utilizar ela de boa Essa... Esse barril dos goblins aí Também é muito top, galera Pra vocês poderem utilizar Até a arena 7 Dá pra você utilizar de boa Essa estratégia Com gelo então Você fode o adversário bonito, cara Agora tá o pano Deixa eu ver direito aqui O dragãozinho Olha aí só o pano Show Galera, tamo chegando aí No final do vídeo aí Entendeu? Espero que vocês tenham gostado aí Achei um conteúdo muito top E resolvi trazer pro canal Entendeu, galera? Então Vou deixar vocês rolando aí O final aí Com vocês aí E... Tamo junto Tô partindo Um abração Fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL